Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a nossa loja em que eu posso te ajudar? Ah, legal, que legal. Ah, bom, em que que você tava pensando assim que você precisa nesse caso? Já que você quer começar a fazer stream, certo? O mouse, o headset, o webcam, beleza. Bom, você tem alguma marca específica em mente de mouse? Vamos começar pelo mouse. Você já tem algum modelo que você queira bem específico? Ah, ótimo. O Razer é muito bom. Então, esse modelo que você me falou, eu tenho ele e tenho uma versão acima dele, que é esse aqui. Vou pegar os dois pra te mostrar, tá bom? O que você pediu é esse aqui, o Razer, é até a Tator Essential. É o modelo Essential. Essa é a caixinha dele, ó. Você já conhece esse modelo aqui? Ou você só conhece alguém que tem e tal? Você sabe essas especificações? Ah, entendi. Bom, esse modelo aqui tem 6.400 dB. Já é muito bom, já é muito bom, é bem bom. Eu não mexi mais do que isso, eu tô tentando me acostumar. E mexi em 9 e 6.400. Olha, é outra coisa. Você já teve mouse gamer antes? Ah, entendi. Bom, você vai gostar muito dele, eu tenho certeza, com base no que você disse, que você não teve mouse gamer antes. A pegada dele é muito boa. Eu tenho um aqui fora da caixa, eu vou te mostrar. E ele é bem preciso, como eu te falei, é 6.400 dBi. É o modelo bem... Olha, eu vou pegar, é melhor do que ficar só descrevendo pra você. Ele é esse aqui, ó. Tá vendo? Na verdade, esse aqui que eu tô em mãos é o Elite, que é da outra caixinha. Mas esse modelo, o Dether, é difícil de falar esse nome. É o mesmo, entendeu? É o mesmo modelo. O mesmo esquema. A caixinha desse outro, é essa aqui, ó. Ela é um pouco maior, tá vendo? Eu perguntei qual jogo que você... Que você queria, porque, assim... A diferença de preço deles não é tão grande, assim. E esse aqui, ó... Ele é o Elite. Esse é o Essendium. O mais barato é esse Essendium. Esse Elite aqui, ele tem croma. Ou seja, você pode mudar a corzinha que aparece aqui. E aqui. Esse aqui não, ó. Vai ficar sempre verde. Eu adoro LED. Eu adoro coisinha colorida, então... O que eu tenho é esse aqui. Tinha que ter croma. Se não tivesse, eu não ia querer. Só que... A diferença desse aqui pra esse... São os TPs também. Esse aqui tem 16 mil TPs. 6.400 contra 16 mil. É muita coisa, muita diferença. E esse mouse aqui... Eles usam... É o mouse oficial. Do eSports, ó. Tá até escrito aqui na caixinha. Aqui, ó. Acho que... Você não consegue ver, né? E esse aqui tem o sensor 5G. Que é o sensor mais avançado do mundo. É ótimo. Esse mouse é incrível. Eu, pessoalmente, recomendaria esse aqui. Não é porque eu sou vendedora, nada. Mas esse aqui é excelente. Ele não fica perdendo em nada pra esse, assim. É que esse aqui tem o croma. E tem mais TPs. E a tecnologia 5G. Ele não é barato. Não é um mouse barato. Mas... O preço dele se justifica. De garanto. Se você usar esse mouse, você vai ver. Você vai gostar. Mas... Você vai gostar de ambos. Ó, até o negocinho dele aqui, ó. Da caixinha muda. Legal, né? Vou te mostrar mais uma vez o mouse. Ele tem esses botões aqui, ó. Na lateral. Esse aqui, ó. Que você muda os TPs. E o bom... É que vem com o sistema da Razer. Acontecia com o meu mouse antigo que eu tinha. Às vezes o mouse ficava lendo e eu queria mudar. Só que eu não sabia. Só tava deixando rápido ou devagar. Já com esse aqui. Conforme você muda os TPs. Vai aparecendo na tela. Na tela pra você. Aparece quantos TPs está. Tipo... Vem um alertinha, sabe? Tá tantos TPs. Tá tantos TPs. Agora tá tantos. Quando você muda, aparece. E é configurável quantos TPs você quer. Você pode colocar quantos programas você quiser de TPs. Tipo, eu quero cinco opções. Eu quero duas opções. Eu quero três opções. Você coloca quantas você quer. E aí você escolhe quantos programas e qual TPI em cada programa. É muito legal. Nossa, esse mouse... É maravilhoso. O jeito que ele encaixa na mão também. É muito bom. Você vai gostar. O meu antigo mouse. O problema dele é que eu achava ele muito gordinho aqui em cima, sabe? E esse aqui não. Ele encaixa bem. É com você. Qual que você acha melhor? Ah, legal, legal. Você vai gostar. Você vai gostar. Vai ser esse aqui então, né? Olha. O cromo faz toda a diferença. Você vai ver. Você vai ganhar partidas por causa desse LED. É brincadeira. Ai, mas eu adoro um LED. Eu sou muito suspeita pra falar. O cromo me venceu. Nem tantos TPI, isso. O cromo. Bom, agora... Beleza. Webcam. Olha. Você disse que gostava da Logitech, né? Eu tenho essa aqui, ó. Que é a C922 Pro. Ela gravinha até 1080p. Só que em 1080p ela é 30fps. Em 720p ela é 60fps. Eu tenho até aqui no cantinho as informações. Eu não tinha visto. Aqui em volta dela tem esses LEDs. Que ajudam. Ela tem microfone integrado. Só que no seu caso você vai querer um headset, né? Mas é legal. O microfone dela é bom, é justo. E essa câmera tem um custo-benefício muito bom. Porque levou a cadeia. E ela não é cara. Não é nada cara. Nada, 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 nada. Ela vem com o sisteminha dela. E se eu não me engano é um mês grátis pra você testar esse X-Split da Sony. Agora eu não me lembro se é um mês ou se é um pouco mais. Mas é muito boa. Eu acho que câmera 4K é um pouco de exagero. Porque na maioria das vezes que a câmera é utilizada pra stream, ela fica pequenininha no canto. E 4K na internet no Brasil é complicado. Por isso eu recomendo sempre essa câmera aqui. Porque ela já é ótima. E atende muito bem. Pode ser essa então. Legal. Bom. Você me disse também que queria um controle. Eu tenho esse aqui da Red Dragon. Que não é muito caro. Ele não é muito caro. E ele é bonzinho até, sabe? Não é aqueles controles que estragam fácil. O custo-benefício dele é bom. Já que você não quer comprar um controle de PC4, eu acho que esse te atenderia bem. Você quer ver ele fora da caixa também? Não tem problema. Não tem problema, eu tenho aqui do lado pra demonstrar já. Olha esse aqui. Olha a pegada dele é bem boa. Até é uma pegada legal. O chato dele, na minha opinião, é porque ele é assim, ó. Um, dois, três e quatro. Eu gosto mais do triângulo, bolinha e giz. Mas você logo se acostuma. Os botões dele são bons, são bem firmes. O cabo dele é bem grosso, ó. É comprido o cabo também. Tem os... Dois botões assim, ó. Tirar. É uma opção muito boa. Ó. Pode ser assim, então. Ok. Headset, você já sabe qual você gostaria? Sim, nós temos esse, sim. Você quer que eu pegue pra você? Ah, beleza. Aqui, ó. Esse headset é muito bom. Essa marca é muito boa. É excelente. Eu não tenho esse headset ainda. Tem um amigo meu que tem. Mas ele é muito bom. O que eu tenho é um mais inferiorzinho. O microfone dele é muito bom. Não fica com o rito, sabe? É chato quando o seu microfone fica com o rito, ou algo do tipo. Ó. O tamanho dele é bom. Ele não fica grande demais na cabeça, sabe? Ele tem regulagem também. Garantia de dois anos. Assim como o mouse também tem garantia de dois anos. Olha. Olha. É bom quando você compra um assim melhorzinho, porque às vezes você compra aqueles de 50 reais, tá? Ou 40 e poucos reais. Mas olha, não dura muito. Vai ser esse aqui então também. Ok, então ficou o headset, o mouse, a webcam e o controle. Tem mais alguma coisa que eu posso te ajudar hoje? Ah, tudo bem. Olha, se você quiser precisar trocar seu PC, a gente tem tudo aqui, a gente monta também. É só falar, se você quiser voltar depois, tudo bem. Bom, você pode ir lá no caixa então. E eu espero que você goste dos seus produtos e qualquer coisa, é só voltar aqui que a gente resolve, tá bom? Eu fico te esperando então pra depois você ver algumas peças pro seu computador caso você queira. Eu que agradeço, muito obrigada, viu? Eu espero que você tenha uma ótima semana e uma ótima noite. Tchau, até a próxima, obrigada.